O L4, viatura lançadora múltipla universal, próxima ao L ponto, irá lançar um foguete SS30. O seu tenente coronel de infantaria, Alberto Augusto Santos Ramos, realizará o disparo. E aí, deixa o teu copo da passagem!! Eles não pra fazer o que faze com paz, hein!! 10 9 8 7 11 12 12 12 13 15 15 15 21 Essa atirou. Ele pode atirar! Ele pode atirar! Tirou! Segundo a missão de tiro, L-5 irá lançar um foguete SS-40. O segundo tenente R-2 de infantaria, Alfredo Moraes de Mendonça, realizará o disparo. O segundo tenente R-2 de infantaria, Alfredo Moraes de Mendonça, realizará o disparo. Está do meio ali. É, do meio. L-5 vai deixar para a passagem! L-5 vai deixar para a passagem! 10, 19, 19, 19, 19, 19,! 5, 4, 3, 2, 1... 멋있, 22,해! O que é que se vai atirar aquela?